Três pessoas morreram e três ficaram feridas em um grave acidente, isso ontem na rodovia Anhanguera, entre Cravinhos e Ribeirão Preto. De acordo com informações, um caminhão tombou e dois veículos foram prensados por outros dois caminhões. Eu já tenho o Gustavo Batista comigo ao vivo, Renata Modesto? Já tem então? Então já vou ao local do acidente. Ontem, por muitas horas, ficou interditado esse trecho. Agora, Gustavo Batista, sempre bem-vindo no Balanço Geral ao vivo e tem informação agora que o carro está sendo guinchado. Nesse momento, é com você, meu irmão. Boa tarde. Boa tarde, Valentim. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Olha só, o acidente foi próximo aqui ao KM297 da rodovia Anhanguera. E a rodovia Anhanguera ficou fechada por quase seis horas neste domingo. Como eu fiz aqui para o Roberto Luiz mostrar, nesse instante, um dos caminhões aí envolvidos neste grave acidente vai ser guinchado aqui na rodovia Anhanguera. E esse trecho, que tem também um retorno aqui para os motoristas, também continua interditado nesse instante. É somente um retorno à pista, está normal e tranquila agora. A concessionária prestou atendimento no acidente deste domingo com 12 viaturas operacionais, com equipes de resgate básico e avançada, guinchos, caminhão-pipa em apoio à sinalização e equipe de tráfego. Também participaram do atendimento equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Militar Rodoviária. A Polícia Rodoviária informou que a pista molhada pode ter sido uma das causas do acidente. Além disso, de acordo com a Polícia Rodoviária, o local é um declive, como a gente pode ver agora nessas imagens do Roberto Luiz. E por causa desse declive, pode ter acontecido a colisão com os demais veículos, que não mantiveram a velocidade compatível aqui com a via e também a distância de segurança com o veículo à frente. E vamos mostrar mais um pouquinho agora. Como vocês podem ver, o pessoal está nesse instante estudando a forma de retirar este caminhão daqui, esse caminhão que está desde ontem, depois desse grave acidente, na tarde deste domingo. E a gente vai ver agora os detalhes deste grave acidente, das vítimas fatais, o que aconteceu neste local aqui da Rodoviária em Anguera, com a repórter Ludmila Osório, que acompanhou a ação das equipes de socorro ontem à tarde. Olha onde tem um carro parado atrás do caminhão. A imagem foi gravada logo após o acidente. Estava chovendo. Misericórdia, Senhor. Dois carros foram prensados entre dois caminhões. Quem viu a cena se assustou. Misericórdia, meu Deus. Quando os bombeiros chegaram, começou o trabalho para resgatar as vítimas. Eles usaram equipamentos especiais para cortar a lataria. Um dos caminhoneiros teve ferimentos leves. Um casal que estava num dos carros também. Eles foram os primeiros socorridos. Foi retirado um homem e uma mulher de dentro do veículo. Eles estavam só retidos dentro do veículo. Eles não estavam presos nas ferragens. Ferimentos só... ferimentos leves. Socorridos de uma forma rápida. E o motorista do caminhão, que ele tinha um corte em um dos membros superiores. No mesmo carro onde estava o casal, viajavam ainda dois adolescentes. O menino foi retirado das ferragens com ferimentos graves. A quarta vítima no local, ela foi socorrida depois de bastante trabalho. Ela estava muito presa nas ferragens. O veículo ficou muito danificado em virtude do acidente com o caminhão. E ele ainda estava preso no caminhão, entre o caminhão e o veículo. Então, depois de bastante trabalho, a gente conseguiu retirá-lo do local. Ele ainda recebeu atendimento dentro de uma ambulância do SAMU e foi levado às pressas ao hospital. O paciente chegou a ter uma parada cardiorrespiratória durante o processo de retirada. E após a retirada, ele sofreu uma nova parada cardiorrespiratória. Dentro da ambulância? Dentro da ambulância. Felizmente, as duas paradas foram revertidas. E conseguimos remover o paciente até o hospital das clínicas de Ribeirão Preto. É um quadro muito grave, mas sempre temos esperança de que tudo corra bem. A menina morreu ainda dentro do veículo. Um casal que estava no outro carro também não resistiu aos ferimentos. Os bombeiros tiveram trabalho para retirar os corpos das ferragens. Depois do local periciado e liberado pelo delegado, a gente vai fazer a retirada dos corpos para que sejam encaminhados ao IML. O engavetamento foi depois do tombamento deste caminhão num trecho de descida da rodovia Ianguera. O veículo chegou a arrancar o poste do radar. Esse motorista vinha logo atrás. Cheguei aqui, simplesmente o pessoal estava cenando. Tinha acabado de acontecer por volta de meio dia mais ou menos, devia ter acabado de acontecer. Aí a gente parou o carro, começou a chegar aos carros e depois aconteceu a outra ocorrência atrás. A sequência de acidentes provocou um congestionamento na rodovia. Motoristas esperaram por mais de três horas. Desde as 11h30 aqui, 11h30, meio dia mais ou menos. Está bem difícil. Mas dos males o menor, né? Aí para cima está pior o negócio. O capitão dos bombeiros alerta para o risco de ficar muito perto de caminhões na rodovia. Principalmente em descidas e com tempo chuvoso. A gente transitar com um veículo pequeno, muito próximo a caminhões, é muito perigoso. E quando a gente tem ainda alguns ambientes que acabam criando um problema maior, então descida ou subida e chuva, então a gente deve sempre evitar uma proximidade com veículos grandes, né? Olha, mantém o Gustavo comigo ao vivo, a reportagem da Ludmila Osório. E me dá na metade da tela as imagens que a Ludmila trouxe também do momento em que os veículos ainda estavam no local e que as vítimas ainda eram socorridas. Eu já tenho o Gustavo Batista. Gustavo, então justamente isso, né? Como o pessoal do Corpo de Bombeiros disse muito bem aí durante a reportagem, você antecipou. Então são várias causas que podem ter aí contribuído para que esse acidente acontecesse, né? É a pista que já estava molhada, muito tempo sem chuva, fica aquele resquício, né? De óleo também na pista, mistura com água, e isso fica difícil segurar o caminhão. E aí excesso de velocidade, falta da tela a distância de frenagem, quer dizer, uma descida. Tem ali alguns pontos que podem ser pontos cegos. Quer dizer, tudo isso acaba colaborando e mostra para a gente aí esse trecho. É o trecho perto de Tio Radar, né, Gustavo? É isso mesmo, esse trecho, Valentim, ele fica a, vamos dizer assim, pelo menos uns 500 metros para baixo desse radar que tem aqui na rodovia em Anguera. E o Roberto Luiz vai mostrar mais uma vez aqui para a gente que os veículos, eles descem muito rápido. Por quê? Passa o radar, com certeza, né, a maioria dos motoristas vão acabar ali acelerando depois deste radar e pode aí estar provocando um acidente. Esta região aqui, esta rodovia, este trecho desta rodovia aqui, da rodovia Anguera, ele é conhecido por graves acidentes, né? Muitas vítimas já ocorreram por aqui em acidentes com caminhões, em acidentes com carros, né? E vou mostrar mais uma vez aqui, Valentim, no balanço geral, que o pessoal aqui da equipe, né, que trabalha aqui na rodovia, na concessionária, eles estão com muita dificuldade para retirar este veículo daqui, este caminhão. Eu comecei com eles agora há pouco, fora do ar, e eles me informaram que pode ser que, dependendo do estudo ali que eles estão realizando, um trecho aqui da Anguera tenha que ser interditado mais tarde para eles conseguirem tombar o caminhão e aí sim conseguir guinchá-lo e retirar ele daqui, Valentim. Ô Gustavo, para a gente ter uma noção, esse caminhão que está tombado ainda, né, eles estão tendo todo esse trabalho para conseguir retirar esse veículo, são imagens ao vivo agora, meio dia e quatro, você que vai passar por esse trecho aí na rodovia a Anguera, já em Ribeirão Preto, né, sentido aí em São Paulo, Ribeirão. Ô Gustavo, só para a gente ter uma noção, então, esse caminhão que está tombado é o primeiro caminhão que tombou, é o primeiro acidente, e a partir desse acidente, o trânsito foi parando e aí um caminhão pesado parou os dois carros, onde estava, infelizmente, essa adolescente, né, que perdeu a vida de 11 anos, né, essa adolescente, criança adolescente ainda, com apenas 11 anos de idade, e esse casal que também morreu em um dos carros, eles pararam bem atrás, porque o trânsito foi parando, então, à distância, né, desse primeiro acidente para o segundo acidente, já vinham alguns outros veículos que estavam parando nesse congestionamento que virou um engavetamento, né, Gustavo? Com certeza, aí fica difícil, vou pedir novamente para o Roberto Lis mostrar aqui a rodovia, como eu disse, você tem aqui um radar, né, normalmente o motorista, ele diminui um pouco a velocidade, mesmo estando com a velocidade compatível à via, e depois acaba acelerando. Nesse caso aqui, além do radar, tem uma curva, você pode ver pelas imagens, e com certeza, tanto o motorista do carro, como também do caminhão que veio atrás e provocou todo esse grave acidente, ele não viu que estava aí com esse congestionamento e acabou ocasionando toda essa tragédia, Valentim. Ah, agora deu para ver bem, ó, Roberto Luiz, o Gustavo Batista comigo, deu para ver bem ali, ó, a mureta quebrada, você está vendo? A mureta está quebrada. Ali, então, foi o local onde, infelizmente, aconteceu, esses carros ficaram prensados, esse segundo acidente, onde as pessoas, infelizmente, morreram, né? Gustavo, vamos fazer o seguinte, então, eu estou com você ao vivo, qualquer nova informação, a gente vai atualizando, por enquanto, atualizaram ainda o estado de saúde, né, Gustavo? Nós temos aí, pelo menos, esse adolescente de 16 anos que está internado ainda, né, foi levado após ter duas paradas cardíacas logo no momento em que ele foi socorrido, e outras duas pessoas também que estão internadas, o estado de saúde ainda não foi atualizado, é isso, Gu? É isso mesmo, é isso mesmo, Valentim, né, a gente tem só a certeza das vítimas fatais confirmadas ontem, esse casal, todas essas demais vítimas aí, a gente não teve ainda a confirmação oficial, atualização do estado destas vítimas nesta manhã de segunda-feira. Infelizmente, mais uma tragédia, né, vítimas aí das condições climáticas, com certeza, né, diante de tudo que você comentou, Valentim, mas, com certeza, uma tragédia aí que trouxe bastante impacto para a nossa região. Olha, Gustavo Batista sempre trazendo todos os detalhes, com muita competência aqui no Balan Geral. Gustavo, prioridade é você, estão retirando o caminhão, se for interditar a pista, é só chamar nosso Roberto Luiz também nas imagens, ao vivo no Balan Geral, você viu aí todos os detalhes também na reportagem de Ludmila Osório, já, já, eu volto com o Gustavo Batista, ao vivo no Balanço, infelizmente, o nosso sentimento para a família, me parece que a família envolvida, um dos familiares aí, né, é policial militar, fica o nosso sentimento também a todos os amigos da corporação, pessoal da Polícia Militar, que infelizmente amanheceu de luto, depois de ficar sabendo toda essa notícia aí, tá, pessoal? A gente continua acompanhando os detalhes aí desse casal, né, desse policial militar, a esposa, e infelizmente uma das pessoas do carro é essa jovem que perdeu a vida, essa criança de 11 anos, tá?